Nothing more for you Melhorou e muito E nós temos também o problema da regularização funiária Então nós idealizamos Um convite da Assembleia Legislativa Com o Intermato E nós passamos recursos inclusive da Assembleia para o Intermato Para fazer a questão da regularização E nós estamos entregando só esse ano Mais de 20 mil títulos De regularização funiária Então são ações avanços Que nós temos conseguido Graças ao trabalho da Assembleia Legislativa E o apoio evidentemente de todos os deputados Estamos resolvendo de 20% Estamos resolvendo de uma forma diferente Que antes a pessoa recebia um papel Um títulozinho para ele procurar cartório Agora não O Intermato mesmo vai no cartório Faz a escritura Leva para registrar Faz o registro E entrega para a pessoa escriturada e registrada Tudo isso gratuitamente